E aí galera, meu nome é Renato Seria bem-vindo no meu canal Se inscreve no canal aí, deixa um joinha E hoje eu vou fazer um vlog aqui Eu comprei algumas coisas ali no mercado E gostaria de mostrar pra vocês aí Se inscreve no canal Deixa aquele joinha aí E vamos lá com o vídeo Comprei aqui alguns chocolates Tô fazendo aqui também um Tô fazendo aqui um frangão aqui Eu comprei alguns chocolates aqui Vou mostrar pra vocês aqui Comprei Esse M&M aqui Ele Ele é de amendoim Mas só que acho que ele é De um sabor que tem na Inglaterra Diferente, nunca provei Experimentei Eu também nunca experimentei esse Twix aqui de Chocolate branco Parece ser interessante, né? Você gostou Bom, se você estiver aqui nos Estados Unidos Tem Essa marca de sorvete aqui que é muito boa Essa daqui é de brownie E essa daqui A galera Já conhece lá no Brasil Aí no Brasil Eu comprei essa daqui de caramelo Com Com a casquinha de sorvete Que tem a cobertura de chocolate Também Bem legal Bom, uma outra dica também que eu dou Pra galera que Fui aqui pros Estados Unidos É comprar Esse iogurte aqui Esse iogurte aqui tem 80 calorias 12 gramas 12 gramas de proteína E eu comprei esse sabor aqui Que é de cheesecake Muito bom Então a galera da Maromba aí Que estiver vindo pros Estados Unidos É um bom Café Um bom iogurte, né? Porque tem pouca caloria Com uma quantidade boa de Proteína E você toma antes de ir pro parque Alguma coisa assim, né? Então vale a pena Vale a pena Dar uma olhada Bom, vamos experimentar Esse Esse MM aqui Vou colocar vocês aqui Pra poder abrir o O MM Calma aí Bateu bagulho aqui no forno Esqueci Esqueci de colocar o frango aqui no forno E botar o tempo aqui Porque senão O frango vai torrar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Bom, vamos experimentar primeiro Esse chocolate aqui O MM Não sei se é bom Parece ser gostoso, né? Deixa eu ver como é que é Eu falo pra vocês aí Ele só tem duas cores Ele tem Ele tem duas cores somente Se você conseguir ver É meio que um caramelo E uma cor de chocolate Deixa eu ver se é bom São três cores Gostoso É diferente do Do chocolate Do MM amarelo Que tem amendoim, né? Bem diferente dele Bom Um não Vale a pena Agora vamos experimentar o Twix aqui E ver se Vale a pena Esse daqui com certeza Deve ser bom Esse daqui é um chocolate Vem dois Eu achei que ele fosse Ser cortado ao meio, sabe? Só que são dois Chocolate comprido, né? Hum Tem caramelo Hum, que bom É gostoso Mas O chocolate é melhor O chocolate preto, né? O chocolate branco Ele Você não sente muito Parece que você sente mais o O biscoito E o caramelo Hum É gostoso Mas Prefiro comprar o O tradicional mesmo Não vale muito a pena, não Esse daqui é um Cheetos Normal Tipo Do Brasil Esse daqui lembra muito Daquele que era É Tipo um tubo, sabe? O sabor dele Parece muito com ele Muito bom O Cheetos custa Três e pouco Deve falar aqui o preço Mais ou menos Do Do biscoito Bom Biscoito Daquele Uma Uma Huffle Vou usar essa daqui Essa daqui tem 382 gramas, né? Essa daqui É um pacote Tipo pra festa Num pacote maior Essa daqui Tá custando Três dólares Três dólares e Três dólares e Noventa e oito centavo E o E esse tipo daqui Esse camarada aqui Tá custando Deixa eu ver aqui Hum Dois cinquenta Esse daqui tá Dois cinquenta Não sei se vocês vão Conseguir ver aí Na matinha Né? Vou aproximar aqui Na Na tela Dois cinquenta E três E oitenta Bom Vale a pena Os daqui são Alguns mojos Que você pode Botar no frango Também Bem interessante Deixa eu marcar Esse daqui Como se você quiser Fazer É Frango, né? Igual eu tô fazendo Ali no forno Você pode Colocar ali Num Um saquinho Desse De Ziploc Aí deixa Por trinta Minutos Né? Marinara E fica gostoso Só que aqueles ali Eu não experimentei Não Isso daqui Galera É um purê de batata Você coloca Ele no No micro-ondas Né? Se você tiver Aqui Passeando Vindo aqui Nos parques E Não sei Não tem Os restaurantes Estão fechados Outro Não Né? Não tá Afim de sair Pra comer Quando você for No Walmart Você encontra Isso aqui Você faz um purê De batata Você coloca No micro-ondas Ele é rapidinho Ele é Quatro minutos E já fica pronto Muito gostoso Vale a pena Applewood Smoke Daily Turkey Isso aqui Vale a pena Isso aqui É um macaroni Cheese Muito gostoso Também Vale a pena Se você tiver Com criança Tá num hotel Que tem micro-ondas Compra Em Um minuto e meio Tá pronto É criançada Samar Isso aqui É muito gostoso Eu também como De vez em quando Então vale a pena Se você tiver Na correria Nos parques Seu hotel Tem micro-ondas Compro um negócio Desse daqui Às vezes você Pode passar Num Até no mercado Você tem frango Lá Você pode comprar Um frango Tem aquele Frango Interisso Que é baratinho Já faz aí Uma Uma janta Rapidinho Com um custo Muito baixo Você vai conseguir Você compra Esse daqui Acho que é Três e pouco O frango é O frango eu não lembro Mas acho que é Cinco dólares Cinco ou quatro dólares Então com Dez dólares Digamos assim Você come Três pessoas Tranquilo Isso daqui É o Kalel Esse daqui É o super nome É o nome Do super nome Kalel Olha pra lá Kalel Olha pra lá É muito barato Muito inteligente Vou mostrar aqui Eles falam Está né Ele Ele Show Little Ele É Está bem Mó barato Ele Vai Mostra as habilidades Dele Dele agora Ele faz tudo Pra poder ganhar Um Um ranguinho Aqui Um agrado Que ele tem Vamos mostrar aqui Come here Vamos mostrar aqui pra você Come here Kalel Como é que ele fica doido Como é que ele está doido Sit No Sit Stay Sit Light down No Light down No Sit Go back Sit No Sit Pause Patinha pra pegar Calma Sit Agora vou fazer Pedir pra ele Pegar com a patinha Pause No Sit No Sit Pause Good boy Fica doido Ele é o super homem Tudo dele é super homem Você vai olhar a coleira dele Super homem Tem a roupa de super homem também O nome dele é Kalel Seria o nome do super homem Na terra dele